Esse Acnator é sobrenatural, não sei nem o que dizer Eu decidi começar esse vídeo de uma forma completamente diferente Tô aqui na frente do Almoxar e Fala no canal E agora eu vou simplesmente escolher alguma coisa pra trollar o Nicolas Tem aqui, por exemplo, uns peixinhos, uns baralhos, bolinha, choco Pelo que eu me lembro, se eu abro essa caixinha, acontece alguma coisa legal É, a essa altura do campeonato, eu acho que isso aqui vai ser uma boa trollagem pra fazer com o Nicolas agora Antes de eu dar trollar o Nicolas, eu já queria pedir pra você não esquecer de deixar o like nesse vídeo Vamos bater nesse vídeo 100 mil likes Que batendo 100 mil likes eu trago mais vídeos aqui no canal pra vocês Se inscreve no canal também se você não for inscrito Pra você não perder nada que eu posto aqui no YouTube E agora, já tá meio tarde, o Nicolas já deve estar inclusive deitado Vamos lá, porque eu preciso da ajuda dele pra gravar esse vídeo Então é bom que eu já trolo ele, já chamo ele pra me ajudar a gravar, entendeu? Comigo é assim Olha só como é que as coisas são, meus amigos Essa aqui é a minha cama, aquele é o sofá do meu quarto E o bonito tá dormindo no sofá do meu quarto Como eu sei que o Nicolas usa um monte de chocolate Eu já vou oferecer pra ele assim direto, entendeu? Ô Nick Ô Nick Me ajuda a gravar um vídeo, Nick? Nossa, eu tô dormindo no sofá Eu quero jogar uma gameplay, precisa da sua ajuda pra gravar? Ah, vai, bora então Me ajuda, precisa... Te dou chocolate se me ajudar Gosto Chocolate, mas aí você tem que me ajudar a gravar Hum, chocolate é bom, vambora Você não vai comer não? Essa aqui é um pouco, né? Não sabia Agora eu vou voltar a dormir E vou voltar a dormir Não, não, Nicolas, Nicolas, Nicolas Escuta uma coisa, escuta uma coisa Eu nem falei pra galera, mas eu preciso da sua ajuda Porque, sabe o que acontece? O que? Eu comecei esse vídeo de uma forma aleatória Mas no fundo, no fundo Eu queria a ajuda do Nicolas Porque eu queria gravar um vídeo Desafiando o Acnator Posso fazer uma observação, hein? Ah Sou um peido Se peitou no vídeo, cara Que nojo, Nicolas Vambora, velho Você tocou a cobra e vem Vambora Tá bom Eu gravei recentemente um vídeo Onde eu desafiei o Acnator E ele descobriu o Zap Eu acho que tem algum microfone ali Que escuta o que eu tô falando Então, se eu, sei lá Se eu desafiar o Acnator E pensar em uma pessoa Pensar em um personagem E não falar em momento nenhum O que que eu tô pensando Será que o Acnator descobre? Quero ver o que que vai acontecer Vamos lá Bonique Seguinte Bonique nada Que isso, cara Bonique A gente agora vai brincar com o gênio do computador Na edição Eu vou colocar o nome dessa pessoa Que eu tô pensando Pra vocês verem que eu tô pensando nela E verem também Que eu não vou falar em momento nenhum O nome dessa pessoa Pra não correr risco do Acnator Escutar A pessoa que eu vou tentar encontrar aqui É essa aí É Ela mesmo Bom Acnator Quero ver Se você é isso tudo mesmo Se você vai conseguir ler a minha mente Se você vai conseguir descobrir Quem eu tô pensando Vamos começar então O seu personagem é uma garota? Não O seu personagem é brasileiro? Sim O seu personagem tem um canal conhecido no YouTube? Não Você vê o tanto que ele é esperto esse Acnator Tudo agora é YouTube Tomara que seja isso Porque se ele tiver ali na minha mente Eu vou ficar doido aqui Ok O seu personagem é famoso por causa dos jogos? Não O seu personagem lançou um livro? Já Meu personagem já lançou um livro sim É o seu personagem faz parte da lenda do Zap? Mano É a pergunta 6 Ou o nosso canal e o Zap tá tão famoso Ou ele conseguiu deduzir que sou eu E já tá querendo arrancar coisa do Zap de mim Não O meu personagem não faz parte da lenda do Zap Mano Isso é bizarro O seu personagem imita uma foca? Não Não é Lucas Neto O seu personagem já pintou o cabelo de rosa? Não é o Felipe Neto O seu personagem tem tatuagens? Tem né Nick? Eu não sei quem é, você não me falou? Provavelmente sim Calma, deixa eu pesquisar aqui, calma E... Calma Vou colocar não sei Mais fácil Não sei O seu personagem faz vídeos de trollagem? Sim O seu personagem mora no Rio de Janeiro? Não O seu personagem namora? Não O seu personagem faz vídeos com seu irmão? Faz, mas é com a irmã, né? Então não Não O seu personagem tem apelido relacionado a animais? Não O seu personagem já casou? Também não O seu personagem joga Minecraft? Também não O seu personagem tem uma mope? Também não O seu personagem faz parte de Flops? Uma comédia musical? Sim Ah, então eu já sei quem é O seu personagem mora em um prédio? Que isso? Sim Eu acho que o seu personagem é o Lucas Rangel Eu tava pensando no Lucas Rangel, Nicolas Era ele mesmo? Era ele! E eu não falei o nome dele em momento nenhum Mano, é muito engraçado Tão específico que ele era Eu tô chocado Nicolas Oi Fala pra mim o nome de alguma parada Que a gente vai bugar esse gênio Olha, eu já pensei E eu acho que você pensou mesmo que eu Vamos falar junto? Vamos Três, dois, um Melancia Melancia? Ué, ele não é o Acnator? O gênio da internet? Eu não vou achar então Melancia? É Tá Vamos ver O seu personagem é uma menina? Não O seu personagem é brasileiro? É Não sei se pode falar que origem da melancia no Brasil Eu não sei É de todo lugar É, não sei O seu personagem faz adivinhações? Ele perguntou dele mesmo Não O seu personagem faz parte de Brawl Stars? Também não O seu personagem joga Minecraft? Eu nunca vi uma melancia jogar Minecraft Eu sou melhor O seu personagem é famoso pelo futebol? Apesar de ter o formato de uma bola? Não Seu personagem é mau? Eu nunca vi uma melancia má, Nicolas Você viu? Olha, uma vez eu não quero ver o pé Eu achei que ia dar pra lá O seu personagem usa uma máscara? Também não O seu personagem tem um canal conhecido no YouTube? Também não O seu personagem é um animal? Não O seu personagem existe na vida real? Lógico Sim O seu personagem tem mais de 24 anos? Melancia existem há mais de 24 anos Mas... Sei lá, não sei O seu personagem é uma pessoa? Não O seu personagem é vendido? É Sim, né? O seu personagem está ligado à comida? Hum... É Eu tô ficando comendo agora, Nick O seu personagem tem nome de fruta? Sim O seu personagem está ligado à cor vermelha? Hum... Mano, o que é isso? Sim O seu personagem está ligado à maçãs? Não Não O seu personagem é pequeno? Não É uma fruta grande, né? Então não O seu personagem é uma fruta? Mano, sério Tá de sacanagem esse cara aí Sim O seu personagem cabe no seu bolso? Não Não Você está pensando em um personagem raro? Nicolas Ih Velha A gente zerou Ué, que lindo Ele não tem resposta pra te falar A gente chegou tão perto É uma fruta? É vermelha? É grande? É pequena? A gente desistiu A gente desistiu Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no mundo que deve ter zerado o Akinator Eu vou tentar ver se o Akinator descobre a minha mãe Meu Deus A minha mãe Acho que é mais fácil que a melancia, né? Eu acho que é tão difícil quanto, né? A minha mãe Olha que coisa genérica Qualquer pessoa pode pesquisar a própria mãe aqui, tá ligado? Vamos lá, seu Akinator Então vou te dar mais uma chance aqui pra gente dar uma zoada O seu personagem é uma garota? Sim Sim Já conheceu você? Sim Seu personagem tem mais de 26 anos? Apesar de não parecer, minha mãe parece sim uma jovem mulher Sim, tem mais de 26 anos Seu personagem começou a atuar em filmes quando criança? Olha, minha mãe não atuou Seu personagem amamentou você? Sim Seu personagem nasceu em Portugal? Mano, é isso que não dá Pergunta se minha mãe não atuou e do nada Pergunta se é de Portugal Qual que é a lógica disso, velho? Não, minha mãe não é de Portugal Minha mãe é brasileira Seu personagem é idoso? Se você responder que sim, ela vai ficar muito brava Mas não é idosa, não Seu personagem tem mais de 5 milhões de inscritos? Também não Seu personagem arruma sua casa? Agora que eu tô na nova Hello House, não Mas sim, durante muito tempo sim Eu acho que é sua mãe Cara, mas apareceu a vó dela? Apareceu uma moça com uma criança E tá assim, eu acho que é a sua mãe Qual é desse jogo, mano? O negócio descobriu a minha mãe, Nicolas Mas é que Ele não achou, tipo, maluca a Valieri Se você pesquisar, como se você não conhece esse homem? Cara, vamos tentar Tipo assim, mãe do Analdinho Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar Seu personagem usa roupas femininas? Sim Seu personagem conhece você? Tô supondo que eu sou um inscrito, então minha mãe não conhece um inscrito? Não Não Seu personagem é um youtuber? Não Minha mãe não é youtuber, ela é mãe de um youtuber, então não O seu personagem é mãe? É É estranho escutar a gente, Nicolas Pergunta 4, tá perguntando se o personagem é mãe Então é com o microfone, velho, não é possível Cara, sim Seu personagem lançou uma música de sucesso? Não Seu personagem trabalha na televisão? Também não Seu personagem é brasileiro? Sim Seu personagem é mãe de um famoso? Acho que não, você não é famoso Eu vou colocar aqui sim, porque eu não sou muito famoso Mas eu sou ok O seu personagem é de Belo Horizonte? Que isso, mano? Sim A sua personagem é mãe de um youtuber? Meu Deus Sim Sim Eu acho que a Maria Luisa Cavalieri, mãe do Enaldi, dá pra foto dela Caramba Meu Deus O Akinator conhece não só minha mãe, como a Maria Luisa, mãe do Enaldi Cara E achou com pouquíssimas perguntas, é isso que tá me chocando, Nicolas Esse Akinator é sobrenatural Não sei nem o que dizer Não faz sentido Isso aqui é coisa sobrenatural Tô chocado Eu tô realmente chocado, mano Por que que eu não falo do Lucas Sangel, por exemplo? Também é de BH, também é youtuber, também é famoso Cara, esse negócio lê a nossa mente Mestre Akinator Mestre Akinator Mestre Akinator Eu estou assustado Eu vou até embora Cada vez que eu jogo esse jogo, eu me divirto mais E fico com mais vontade ainda de jogar esse jogo aqui Se vocês gostaram desse vídeo meu jogando Akinator Deixa muito like nesse vídeo Porque se bater 100 mil likes Eu trago mais vídeos jogando Akinator pra vocês Não esquece também de se inscrever no meu canal Se vocês não forem inscritos Pra vocês não perderem nenhum vídeo O canal do Nicolas e de todos os participantes dela Também tá na descrição pra vocês conferirem E é isso, gente Até o próximo vídeo Valeu, falou e... Paz! Paz!